Durante a noite, o New Covent Garden Market, o maior mercado grossista de frutas, vegetais e flores do Reino Unido, é um viveiro de atividade. Quando os caminhões descarregam as mercadorias, uma brigada local entra em ação para preparar encomendas e fazer as entregas da manhã. Mesmo durante a pandemia, restaurantes e vendedores querem frutas e legumes frescos. Grande parte destes alimentos é cultivada no continente, mas o que acontecerá com o regresso dos controlos fronteiriços? O produto foi todo semeado, está a crescer. O problema que temos é com a distribuição. Quando deixam as nossas quintas em Portugal ou Espanha, tem de atravessar a França para chegar à Calais. É nessa etapa que me preocupa os problemas que vão começar. Os frescos são transportados em caminhões frigorífico, mas alguns alimentos não resistirão à passagem do tempo. Beranjelas, pepinos, tomates, tudo estará bem. Mas o mais delicado são as alfaces. Tudo o que ultrapassa as 48 e 56 horas começará a deteriorar-se. Diria que teremos de repensar coisas como o Spinaf for Baby, que tem uma vida útil muito curta. O Spinaf for Baby decididamente não funcionaria, nem mesmo num caminhão frigorífico durante três dias. Shane Brennan fala em nome dos condutores de caminhões frigorífico. Ainda há muitos problemas de compreensão. As empresas de logística continuam a pedir informações aos clientes. Shane faz a ponta entre estes profissionais e o governo para preparar cenários possíveis. A frase é preparado para a fronteira, ter todos os documentos em ordem para cruzar a fronteira. E se não estiverem prontos? Se houver falta de preparação, o veículo ficará atrasado. E se existirem lacunas nos documentos, terão literalmente de parar e dar meia volta. Isto cria um efeito dominó. Não será preciso muito para abrandar todo o sistema e começar a abrandar tudo de forma dramática. Pequenos atrasos, veículo a veículo, farão a grandes atrasos para todos. Os supermercados britânicos preparam-se da melhor forma possível para os produtos com um ciclo de vida longo. A solução passa por acumular estoques. O governo argumenta que o Reino Unido tem uma cadeia de fornecimento alimentar suficientemente forte e que não haverá escassez, independentemente do acordo comercial com a União Europeia. Mas o presidente da maior rede britânica de supermercados disse que a escassez de alimentos frescos não pode ser excluída durante um período de semanas ou de meses. Outras pessoas da indústria consideram que os atrasos são mais uma certeza do que um risco. A verdadeira incerteza tem a ver com quanto tempo é que durarão os atrasos. News, London.